Essa é a primeira música que eu fiz na minha vida. No ano seguinte, em 1955, eu já fiz uma música que agradou o Mourinho Direto. Ela chamava-se Maria Ninguém, vocês já lembram disso? E a Maria Ninguém já fazia sucesso até com as mulheres internacionais. Era a música predileta da Jacqueline Kennedy, da Bossa Nova, imagina. E ela foi gravada pelaquela francesinha, Brigitte Bardot, que gravou essa música em português, para ver só. E assim vai, Maria Ninguém imprime a barra com o livro. E ela diz assim, Pode ser que é já uma pior, pode ser, pode ser que é já uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho, no mundo inteiro, igualzinha não tenho. Maria Ninguém. É Maria e é Maria que eu tenho. Se não sou bom de nada, a Maria que é minha, é Maria Ninguém. É Maria como as outras também. Só que tem que ainda melhor, do que muita Maria, que há por aí. Marias tão frias, cheias de mania, Marias vazias, pro nome que tem. Marias tão frias, que tem. Então, nós estamos olhando E a Maria que é minha, é Maria. É Maria que eu tenho. É Maria, ninguém